Galera, não se esqueça aí, canal Pescando e Passeando RJ comigo, Araújo Fischer Tô trazendo mais esse vídeo pra vocês, galera Deixa seu like aí, se inscreva no canal Aí galera, estamos indo embora Museu do Amanhã Aqui no Pier Maravilha Coisa muito linda, galera, muito linda mesmo Praça Mauá, Rio de Janeiro E lá embaixo, lá embaixo fica aquário-rio Aquarrio lá embaixo Aquarrio lá embaixo E a roda gigante, lá Aquarrio lá embaixo e a roda gigante Já fica bem lá pra baixo Olha lá, galera E ali tá um rebocador, o Pier do Rio de Janeiro Aqui o navio, ó Valeu, galera Baía de Guanabara E Ponte Rio Niterói lá embaixo Lá o fundo do Ponte Rio Niterói, galera Galera E vamos embora, galera Mais um vídeo pra vocês Deixa seu like aí Se inscreva no canal Pescando e Passeando RJ comigo, Araújo Fischer Deixa um comentário Deixa um comentário Compartilha o vídeo Galera, se inscreva no canal, galera É de graça Aí, galera Baía de Guanabara, galera Baía de Guanabara Estamos aí, ó Baía de Guanabara E ali, ó Praça Mauá Estamos aqui, ó Na beira do Do Pier Aqui do lado do Museu da Manhã Do lado do Museu da Manhã E aí, galera Praça Mauá E tamo junto aí, galera Tamo junto mais uma vez Trazendo esse vídeo maravilhoso pra vocês Deixando o museu pra trás, galera E vamos embora Vamos embora Ó o espelho d'água Aqui do lado do museu Coisa linda Demais Ó Museu do amanhã Valeu, galera Tamo junto Vamos embora Estamos indo aqui Pela beira Aqui Na calçada Aqui na Baía de Guanabara Saindo já do Do Pier Maravira E olha lá O Velho IP passando lá fora Velho IP Velho IP passando lá Na Praça Mauá Coisa muito linda, galera Galera Deixa seu like aí Se inscreva no canal, galera Canal Pescando e Passeando RJ Comigo Araúd Fischer Estaria aqui sempre Trazendo novos conteúdos Pra vocês E ali é a antiga Doca do Rio de Janeiro Antiga Doca Que ali Que era o porto do Rio E agora o porto é lá embaixo Agora O porto é lá Beirando a ponte de Niterói Antigamente o porto era aqui Valeu, galera Valeu, galera Demos volta aqui Em volta do museu E agora Estamos indo embora, galera Um abração pra todos aí Deus tá no controle Sempre, galera E estamos aí Trazendo mais esse vídeo Pra vocês Valeu Então vou dar um 360 Museu Aqui é o Pia Maravilha Baía de Guanabara De uma lancha Chegando ali Lancha da Marinha Vamos lá, galera Vamos lá Tchau! Valeu galera Um abração para todos aí Deus está no controle Fui Aí galera Estamos aqui na praça Mauá Olha o velho T passando ali O velho T Valeu galera Ui Museu do Amanhã Pia Maravilha Um abração a todos galera Está com Deus aí E estamos indo Valeu Um abração ali Clínica da Marinha E estamos aí Praça Mauá Valeu galera Um abração Vamos para o vídeo hein Aí galera Marinha da Primeira Guerra Mundial Comandante Da DNOG Contra Almirante Pedro Max Fernandes de Fontinho Esse era o homem Forte da Marinha Na Primeira Guerra Mundial Valeu galera Estamos aí ó E vamos embora Estamos aqui ó Praça Mauá Praça Mauá Praça Mauá Estamos aqui ó Praça Mauá Estamos aqui ó Coisa muito linda galera Vamos junto Olha que coisa linda galera Olha que coisa linda galera Olha que coisa de luxo galera E vamos embora galera Vambora amor Vambora Oi Tá mesmo? Tá revoltado aí? Vambora, vambora, vambora Olha que coisa linda galera Ele não vai ficar ou não Dentro aqui do Difícil garagem aqui Que maravilha Vamos aí galera Vou pegar o carro agora pra gente ir embora Valeu? E aí galera Ele não pega o carro pra gente ir embora Aqui no Difícil garagem Aqui na Praça Malar E o carrinho tá aqui esperando a gente E vamos embora Valeu galera Um abração pra todos galera Tamo junto aí E até o próximo vídeo Tamo junto Deus tá no controle Valeu? Tchau galera Fui Então Vai se ver neném E aí